Neste domingo, dia 28, a tranquilidade da região central de Cacoal foi interrompida por um trágico evento Uma briga entre moradores de rua resultou em um homicídio, deixando uma pessoa fatalmente ferida por facadas O conflito, que iniciou de forma verbal, rapidamente escalou para agressão física, culminando na perda irreparável de uma vida A equipe da polícia militar foi acionada e rapidamente se deslocou ao local, juntamente com uma equipe do corpo de bombeiros Entretanto, infelizmente, ao chegarem no local indicado pelos denunciantes, a vítima já estava sem vida O agressor, por sua vez, conseguiu escapar sem ser pego A cena do crime tornou-se o foco de investigações conduzidas pela equipe da perícia técnica Que trabalhou para coletar evidências cruciais que possam ajudar a esclarecer os eventos que levaram à tragédia A busca pelo responsável continua